Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando ao certo e vamos aí pra mais um gameplay ensino falando sobre esse jogo lindo, maravilhoso, Dipsy Missy. É, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai tá trazendo assunto importantíssimo pra vocês, tá? No vídeo de hoje a gente basicamente vai estar falando aí no que você deve estar gastando os seus diamantes, como deve estar gastando os seus diamantes e também vamos estar trazendo aí os três novos códigos pra vocês estarem utilizando, três códigos novos junto com os vinte e sete que eu postei no vídeo de ontem, dá trinta códigos, ópa, isso papacapim do Nordeste, mais três códigosão insano a gente vai tá trazendo hoje pra você tá utilizando no jogo, você que tá iniciando pra tá começando bem. Então já vamos aí direto para o assunto resolver esse problema porque, meu Deus do céu, vamos pegar esses três códigos e você que ainda não utilizou, vai lá na sua configuração e utiliza, tá? Então vamos lá, vamos ver também qual que é a premiação, né? A gente basicamente vai tá clicando aqui e vem aqui, código de resgate. Aqui basicamente você vai tá colocando, rapaziada, os três códigos, né? O primeiro código vai ser OnPiece... Faltou aqui um E, OnPiece888. Esse código que vocês vão tá utilizando, caso vocês ainda não tenham recebido, vão ganhar aí cem diamante e três tickets normais. O próximo código, rapaziada, vai ser OnPiece777, tá? Outro código lindão que vai tá lidando aí cem diamante mais três tickets normais e mais um código que vai ser o Epic Summons... Epic Summons... Cadê? 50. Epic Summons 50. Você vai tá clicando em confirmar. Opa, papapim, deixa eu ver aqui que eu errei, véi. Epic Summons... Ah, tá. É Epic Summons, rapaziada, não é Epic Summons, tá? Epic Summons 50. Epic Summons 50, tá? Esse código aqui você também vai tá ganhando aí mais cem diamante e três materiaizinhos desse que é o cupom de sorteio, tá, rapaziada? Então, dessa forma, com esses três códigosão insano, você já vai tá ganhando aí tudo bem de boas. Ah, César, se começou a venda do garpe, vale a pena? Não. Não vale a pena garpe, tá? Hoje, o que eu vou tá falando pra vocês é como vocês devem estar gastando os seus diamantes. Então, já vamos direto para o assunto que vai ser interessantíssimo, tá? A gente basicamente aqui tem 66k. O que eu recomendo vocês estarem gastando os seus diamantes basicamente seria aqui, ó, rapaziada, né? Ó, eventos. Eventos é onde você vai estar gastando os seus diamantes. Antes disso, você pode tá vindo aqui na loja. Um deles é esse material aqui, ó, caixa de pedra de avanço, caso você esteja precisando bastante dessas caixas pra tá avançando os seus personagens. Você tá gastando 600 diamantes aqui, vai ser de extrema importante, né? Já outro local que você vai tá por aí não tá gastando os seus diamantes, rapaziada, basicamente vai ser dentro dos eventos. A gente ia entrando nos eventos aqui, nesse aqui não tem nada que você tá gastando, né? Mas no evento do Sengoku, do Barba Negra, dos personagens SSS, alguns ele vem com loja de diamante, tá? Na verdade, só o do Barba Branca que vem com loja de diamante, né? Mas temos o do Katakuri aqui, ó, que tem a loja de diamante. Na loja de diamante, você basicamente só vai tá juntando o seu diamante pra tá comprando aí artefato. Seja o Lollipop que ela tá utilizando no início do jogo, ou seja o ClimaTac pra você tá pensando mais no late game pra você tá aí se safando, tá? Então vai ser de extrema importância que você junte trinta K de diamante pra tá comprando sempre artefato. Ah, certo, vale a pena pegar por doze K? Mano, dependendo do personagem que você queira, o par, se você tiver precisando de cem fragmentos, talvez sim, tá? Mas o que eu recomendo a princípio é você tá gastando com artefato, tá, galera? Vale a pena tá comprando pacote avançado, pacote companheiro? Não, não vale a pena nenhum desses aqui. É esse pacote de mogura aqui na qual você vai tá recebendo uma moeda do evento, também vale a pena você tá pegando, tá, rapaziada? Então isso aqui você também vai poder tá pegando, né? Dentro disso aqui a gente não tem mais nada, ó, promoção paga de hoje de cinquenta dólar que é onde você farma VIP XP, né? Pra você tá ganhando lá, completando trinta K lá da temporada, né? Beleza? Ah, aqui deixa eu ver no próximo evento do sabo, também temos a loja de diamante. Daqui dessa loja de diamante, se eu não me engano, você tem que gastar dois caras de diamante pra tá pegando vinte chapéus. O chapéu basicamente vai tá fazendo com que você complete os cem e pegue sempre o personagem na qual você colocou aqui, tá? Então dessa forma, completando, pegando vinte, você vai completar, pegue também o pacote da moeda misteriosa aqui, tá? E dentro desse pacote também tem o evento do artefato que você pode também tá pegando, beleza? Dessa forma, é isso que a gente vai tá sempre gastando. Ah, Cetson, também tem o evento do Sanji na qual você aqui no presente pode tá pegando o artefato por vinte e sete K de diamante, né? Então vem o evento do Sanji, depois da Nami, depois do Zoro, cada um dos três vocês vão tá pegando por vinte e sete K, no entanto, aqui só vem o artefato, não vem o pó, tá, galera? Não vem o pó, só vem o artefato, mas que é de extrema importância e apenas isso aí que você vai tá utilizando na sua conta, beleza? Dentro aqui do dentro do jogo aqui, ó, tem outras coisas que poderia valer a pena, mas nada disso aqui vale a pena você tá pegando, tá, rapaziada? A não ser que você possa também tá pegando sem fragmento aqui, o que eu não recomendo porque aqui custa doze K de diamante, no entanto, aqui nesses eventos aqui, ó, do sábado, por exemplo, você além de pegar cem fragmentos, você pega dois K de XP, dois K de XP, isso aqui já tá acima a frente do do de lá, né? Então isso aqui vale a pena e o de lá não, tá, rapaziada? Beleza? Outra coisa que vale muito a pena é aquele personagem que vai tá mostrando skin pra vocês estarem pegando, tá? Peguem sempre todas as skins disponíveis para todos os personagens que vocês conseguirem, né? Todas as skins, dois personagens que vocês usarem, beleza? Deixa eu ver aqui mais, deixa eu ver se eu lembro aqui mais alguma coisa onde a gente vai tá por aí não tá gastando. Ah, tá, beleza. Aqui, rapaziada, na energia, vigor, experiência e belly, você vai tá gastando até cerca de vinte. Aqui tá a VIP quinze, né? Por isso que tá quarenta, mas você vai tá pegando ali sempre até vinte, tá ligado? Se você já tem o VIP alto, né? Se você não tem VIP alto, vai pegar aí, rapaziada, até onde der, tá, galera? Você tem que ver só pra você não ficar liso, tá, rapaziada? Aqui na XP também, você vai tá pegando sempre até vinte, vigor, tenta pegar tudo, principalmente pra você tá upando a sua conta e não deixa acumular, tem, esteja sempre gastando esse vigor, tá? Energia daqui também, você vai tá tentando sempre pegar tudo pra tá gastando lá, beleza? Eu acredito que seja só isso pra gente tá pegando, né? Se você um dia precisar de tá gastando aqui na escada pra você tá subindo níveis mais alto, pode tá gastando também na arena, caso você esteja aí um pouco mais mais afastado, queira pegar o primeiro lugar, pode tá tentando pegar também, tá? Aqui na batalha, basicamente, sempre tente, tá, sempre tente ficar subindo os andares aqui, que isso vai tá lhe ajudando bastante também, beleza, rapaziada? Aqui, ó, você sempre pegue os dez que você pode tá pegando aqui pra você tá fazendo as batalhas e tá subindo mais ainda nesse pvp, tá, rapaziada? Deixa eu ver aqui que eu posso mais tá lembrando, né? A parte da exploração, cara, quando você encontra aqui uma uma aquele negocinho que você pode tá gastando, cumprir apenas vitalidade, aqui na caça ao tesouro, vocês vão tá gastando a varredura pra tá pegando XP, pega o de cinquenta, pega o de cinquenta e recomendo pegar o de cem, parou no de duzentos, beleza, vai pro próximo, pega o de cinquenta duas vezes e o de cem também, tá? Prisão não tem nada, patrulha não tem nada, oceano não tem nada, outra coisa, aqui na recompensa, gaste sempre atualizando também as suas missões pra você estar concluindo elas, beleza? Então, não deixa as suas missões aqui acumularem, né? Então, se você quer upar o level da sua missão, esteja sempre fazendo a missão de level mais alto pra você estar concluindo aí as suas missões. Eu acho que é isso, foi um vídeo bem básico, é basicamente o que você deve tá gastando, né? Resumindo tudo, você deve tá gastando apenas com artefato e de vez em quando ali um de doze K com personagem, tá? Mas, além disso, você deve sempre tá pegando aí a vitalidade, XP, gold pra tá melhorando mais ainda sua conta. Valeu, rapaziada, muito obrigado e tem outra coisa, rapaziada, aqui na temporada, velho, vocês podem observar que são oitenta níveis, tá? São cento e vinte, na verdade, né? Mas quando você chega no oitenta, você não consegue mais passar nada, né? Fazendo, cumprindo todas as missões, você só chega até o oitenta. Pra você chegar além do oitenta, além disso aqui, ó, pra você tá pegando todo esse material aqui, ó, até o cento e vinte, basicamente, você vai ter que tá gastando aí cem, vai tá gastando sessenta cada de diamante pra tá pegando esses outros quarenta níveis, tá? Comprando aqui a a entrada aqui, ó, comprando aqui, ó, vai, você vai tá gastando sessenta cada de diamante, meu velho, é, papacapim, pra tá pegando aí, ó, pra tá pegando quarenta níveis, mano. E você pegando quarenta níveis aqui, mano, deixa eu tá aqui descendo, ó, sessenta K, sessenta K, você vai tá pegando quarenta níveis e pegando esses quarenta níveis, você vai tá pegando aqui muita ficha, principalmente moeda, que vale super a pena, galera, não deixem, se você comprou o passe, de tá pegando aí até o cento e vinte, até o cento e vinte níveis, tá? Eu acho que finalizou por aqui, valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis!